E aí, tudo bem, pessoal? Meu nome é Eduardo, eu sou educador cultural das fábricas de cultura do Itaim Paulista e da Vila Curuçá. E hoje eu vim aqui falar um pouco sobre blues, para falar sobre pequenos riffs de blues, que são aqueles solos, pequenas frases, tá bom? Primeiro o que a gente vai ver aqui é o mais agudo, é começando nessa quinta casa aqui do violão. Então eu vou fazer aqui uma pequena pestana de duas cordas, então com esse dedo 1 eu aperto a segunda e a primeira corda e aqui na mão direita eu vou mirar só essas duas cordas, certo? Essa vai ser a sequência. Então aqui eu estou utilizando só dedo 1 e dedo 3, só casa 5 e casa 7. Então primeiro eu fiz aqui na quinta casa, só as duas cordas. Aí com o dedo 3 eu vou na sétima casa, terceira corda, só uma vez. Agora com o dedo 1 na terceira corda, também quinta, agora na quinta casa. Agora o dedo 3 vai para a corda de cima. Aí dedo 1 na terceira corda, de novo o dedo 3 na quarta, dedo 1 na terceira corda e finaliza com o dedo 3 na sétima casa. Então fica assim. Tá bom? Vamos ver o outro aqui. Tem um outro aqui que é só sexta corda. Então vai ser a sexta corda solta. Aí na mesma sexta corda, casa 7, 6 e 5. Só na sexta corda, ó. Tá legal? Tem um outro aqui que a gente vai utilizar. A corda 6 e a corda 5. E agora a gente vai utilizar essa técnica aqui dos quatro dedos. Dedo 1, dedo 2, 3 e 4. No posicionamento de quarta casa. Isso quer dizer o quê? Quando for essa quarta casa vai ser o dedo 1, quinta casa dedo 2, sexta casa dedo 3 e sétima casa dedo 4. Essa sequência aqui, ó. Então eu tô utilizando aqui primeiro a sexta corda com o dedo 2, certo? Agora eu vou só na quinta corda, ó. Dedo 1 na quarta casa, dedo 2 na quinta casa, dedo 3 na sétima, na sexta casa e dedo 4 na sétima casa. E aí volta. E aí volta. Essa mesma sequência eu vou fazer na corda de baixo. Aí volta na corda de cima. Essa mesma sequência agora, eu vou duas casas pra frente, né? Só que começando agora da quinta corda. Volto pra quinta casa, quinta corda. E aquele primeiro esquema. Sai de uma casa e começa assim. Ok? Então esse que começa na sexta corda, ele tá no posicionamento aqui de quarta casa. Esse de baixo que começa na quinta corda, também tá nesse posicionamento de quarta casa. E esse que começa na sétima casa, ele na verdade tá no posicionamento de sexta casa. Porque aqui eu tô começando na sétima casa, porém com o dedo 2. Aí, ó. O importante, né, é sempre perceber que isso aqui é um estudo técnico. Isso aqui é um mecanismo, ó. Pode ver que é sempre o mesmo desenho, ó. Quando faz em baixo também. E quando vai pra duas casas pra frente, tudo bem. Tá certo? Bom, tem um outro aqui, que a gente vai fazer no posicionamento de quinta casa. Então quando for quinta casa, dedo 1. Quando for sétima casa, dedo 3. Quando for oitava casa, dedo 4. E eu não falei dedo 2, porque não tem sexta casa nesse riff. É o seguinte. Bom, vamos ver o que eu fiz aqui. Então aqui na sexta corda, né, o dedo 1, duas vezes. Aí eu caio com esse terceiro dedo aqui na quarta corda, casa 7. Dedo 1 na quarta corda, casa 5. Dedo 3 na quinta corda, casa 7. Agora, dedo 1 na quarta corda, casa 5. Dedo 3 na quinta corda, casa 7. Dedo 1 na quinta corda, casa 5. Aí de novo, dedo 3 na quinta corda, casa 7. Dedo 1 na quinta corda, casa 5. E agora o dedo 4 na sexta corda casa 8 Certo? Agora eu vou para o desfecho desse riff Que é de novo aqui o dedo 1 na sexta corda casa 5 duas vezes Dedo 3 na quarta corda casa 7 Dedo 1 na quarta corda casa 5 Dedo 3 na quinta corda casa 7 Certo? Agora finalizar Dedo 1 na quarta corda casa 5 E dedo 3 na quarta corda casa 7 Só que vai ser um som cortado Certo? Que vai ser um som estacato Que é isso aqui Então eu vou fazer inteiro esse riff aqui Aí corta Beleza? Então Então aqui foram apenas alguns riffs aí de blues Que servem para a gente praticar um pouco de técnica Desses posicionamentos aqui, né? Para ter mais segurança De onde está fazendo uma linha melódica Um acompanhamento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado Valeu! Até a próxima! Tchau!